E vamos aí pessoal, mais uma colheita. Colheita dessa sexta-feira, tomates, temos aqui machixe, temos pimenta, temos aqui pimentão vermelho, giló, pimentão verde, aqui mais tomate, aqui melão de santuitano, aqui nesse pote aqui. Nossa, que berinjela engraçada, olha aqui gente, olha que pimentão bonito, tá lindo, não? Parece um pimentão. Não sei se vai ficar muito bom aqui não, porque eu tô filmando, ó, sem o som. O meu iPhone resolveu apelir o Pax. Olha, vai ser um pimentão do mercado. Isso aqui é pimentão ou pimenta? Isso é pimentão, Rani. Mini pimentão? Não, não é mini não, é pimentão. Olha o tamanho disso. É pequeno, mas é pimentão. Já tô gravando, dá com os palavreados. É verde, mas também é pimentão, não é pimento não, é pimentão. Pimentão é o pessoal português que fala em pimentão. Olha aqui. Isso não é linguiça não, nem o chouriço, tá? É o berinjela mesmo, tá? Pode gritar, berinjela engraçada. Isso não é um chouriço não, berinjela. Ó, você tá estragando minha gravação, vou fazer outra. Ó. Também é berinjela também, não é um rigo. Berinjela. A horta do Rani é meio de maluca aqui, ó. Também é berinjela. Que berinjela engraçada também. Olha. Não é tomate, é berinjela. Berinjela estranha. Eu, né? Ó. Tá cheio de mini pimentão? Olha aqui. Você não deixou crescer? Não, só porque o gai aqui é bom. Ah, tá. Coitadinho. Você pode pôr na conserva. Cadê? Pimenta aqui geló, tá vendo? Um geló aqui bem gigante. Ah, você vê esse geló aqui? Que engraçado também, olha. Você vai tirar a semente desse? Você quer deixar pra sua semente? Responde, não. Surto. Ó, olha o tamanho do geló. Então é isso. Tem esse pimentão verde, vermelho, pimenta. Ainda não, daqui a pouco. Temos aqui várias coisas. Aqui temos machixe, pimenta. Temos tomate. Pega a pimenta aí. Mostra pra eles a pimenta. É a pimenta da minha horta. É, eu já mostrei aqui, ó. A pimenta. A pimenta. Não posso ficar pegando assim. Toalete. Pega a redondinha lá de baixo. Pimenta bode, que eu chamo. Pimenta bode, dizer o quê? Não, pimenta bode. Para de gritar, você está estragando meu vídeo, cara. Pimenta bode. Para de gritar. Tem que falar alto, pimenta bode. Meus seguidores não gostam de gente gritador. Eles nem vêem vídeo de gente que grita. Ó. Ó. Calma aí, pessoal. Essa aí é a coleta da nossa hortinha. Eles não gostam, eles assistem meus vídeos porque eu não fico gritando. Calma, pessoal. Estragando meu vídeo. Ó. Então, essa aí é a coleta da hortinha do Raninha aqui, olha. Machixe, tomate, berinjela. Esse sabe como é eu, ó. Fale bom.